O tema da sustentabilidade está presente na 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até o dia 10 de dezembro no pavilhão de exposições do Parque da Cidade em Brasília. Quem falou sobre o assunto em entrevista ao programa de rádio a voz do Brasil foi o ministro Marcos Pontes. Nós temos todas as unidades do Ministério, unidades de pesquisa do Ministério, estão expondo aqui. E isso tem muitos envolvimentos. A gente ouve muito falar a respeito de Amazônia, não é? Então a gente tem toda uma parte aqui de biodiversidade, de todos os biomas, inclusive da Amazônia. Com todos os nossos projetos lá, o pessoal vai ficar realmente impressionado com o que é feito pelo Ministério dentro da Amazônia, com um desenvolvimento sustentável para valer. Projetos novos também, como os salas, que são laboratórios remotos. Projetos como o Amazon Face, que está sendo construído agora para medição de carbono.